Cadê o pedreiro dessa obra? Papaléguas a seu dispor, o pedreiro. É com você mesmo que eu queria falar. Você trabalha colocando madeira? Trabalho, sim. É a minha especialidade. E qual o tipo de madeira que você usa? Eu só trabalho com madeira da boa, resistente mesmo. E o tamanho? O tamanho varia muito, dependendo da proposta, né? E como a envergadura dessa madeira que você trabalha? Ela enverga o necessário para o que tiver em cima encaixar bem. Muito bom. Mas me diga uma coisa, se eu encomendar com você essa madeira, eu consigo levar ela no meu baú? Que é para economizar no preto, né? Eu acho que dá certo, sim, sabe? Agora só tem um problema. Será que essa madeira vai caber nesse baú? Porque às vezes a madeira é maior do que o baú, sabe? Aí às vezes não cabe na caçamba. Será? Não é melhor tu mostrar a madeira primeiro, né?